Música Foi um médico legista que ocultou, ajudou a ocultar e a desaparecer com os corpos dos nossos companheiros e companheiras mortos e desaparecidos durante a ditadura militar. Se não há justiça, haverá desculacho popular. Tem que matar a liderança mesmo. Ali ele colocava o T de terrorista nos laudos microscópicos. Era a senha para o furtamento dos cadáveres. Conversar com os vizinhos e com o bairro e denunciar um sujeito que mora aqui nesse bairro, que foi um colaborador da ditadura militar. Mas não cantamos de alegria, cantamos pela verdade, contra o esquecimento e pela memória. Música O jornalista Guadalupe Jogues, que também teve o seu lado forjado com a versão de suicídio, assinado pela caneta daquele que se diz médico, chamado Hachibata. Esse ato tem o objetivo de resgatar uma memória que não pode ficar calada, não pode ficar oculta. E também tem o objetivo de dizer que aonde estiverem esses criminosos, esses torturadores, nós vamos esculachar. Então, olê, olê! Olê, olê! Olê, olê! Olê, olá! Olê, olê! Olê, olá! A ditadura vai ter que pagar. Onde estiverem nós iremos esculachar. Olê, olê, olê! Olê, olê! Olê, olá! Olê, olê, olê! Olê, 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 olê! O Hachibata era diretor do Instituto Médico Legal, era um médico articulado com os órgãos da repressão política, portanto ele era o mentor intelectual, ele é o que sugeriu a repressão de como articular o DOICOD, Instituto Médico Legal e Serviço Funerário, para ocultar os cadáveres e esconder as marcas das torturas. Se roubou a esperança, os companheiros das diversas organizações, das diversas posições que simularam, que arriscaram tudo, que deram a vida muitos outros, só anos de cadeia, somente torturas horríveis, lutaram pela esperança, pela esperança, para recuperar essa esperança. e eu acho que vocês representam muito disso, vocês ligam aquela esperança que os nossos companheiros e companheiras tinham com o que vocês estão fazendo. Infelizmente nós não éramos tanto, nem vocês são tanto, mas o movimento de oposição à ditadura cresceu, acabou em milhares, centenas de milhares, milhões pelo país, quando caiu a ditadura. Esse movimento vai crescer, vai se transformar em milhares, muitos milhares.